Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso misterioso de um desaparecimento de uma jovem que aconteceu em 1990 lá na Flórida e até hoje a gente pensa, o que será que aconteceu com essa jovem? Ela trabalhava num posto de gasolina na loja de conveniência na parte da noite. Pra quem acompanha aqui o canal deve estar pensando, bom, ela já trouxe esse caso. Não, eu já trouxe um caso muito parecido com esse que teve um fim. Vou deixar aqui pra vocês no card caso algum de vocês não tenha visto esse vídeo. Realmente são casos bem parecidos, mas nesse aqui, mesmo sendo um caso sem solução ainda em aberto, nós temos uma linha a seguir que eu vou contar pra vocês nesse vídeo e que provavelmente aquela linha de raciocínio está certa. Se você está chegando no canal agora e não conhece, eu sempre trago casos criminais, de mistério, desaparecimento, tudo aí desse gênero. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo que ajuda muito. Também ativa o sininho de notificações, algumas pessoas andam deixando aqui nos comentários, falando que o YouTube não está entregando as notificações. Então desativa e ativa de novo a notificação, talvez isso resolva ou é um bug aí do YouTube. Então bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como o desaparecimento de Debbie Paul. Debora Jean Paul Nasceu em 3 de agosto de 1963, no norte da Virgínia. Ela teve aulas de balé por 14 anos e sonhava em se tornar uma dançarina profissional. Ela se mudou para Orlando no ano de 1989. Ela comprou um carro na época e planejava também comprar uma casa e abrir um negócio de catering no futuro. Nesse momento, ela compartilhava um duplex com uma colega de quarto. No ano de 1990, Debbie, como era chamada por todos, estava com 26 anos. Na época, Debbie tinha dois empregos. Durante o dia, ela trabalhava no departamento de vendas e de varejo no Orlando Sentinel. E no turno da noite, ela trabalhava em uma loja de conveniência chamada Circle K. E ficava localizada perto do How World e Aloma Avenue, em Orlando. Nesse emprego da noite, da loja de conveniência no posto, ela trabalhava cinco vezes na semana e ficava sozinha na loja. No dia 4 de fevereiro de 1990, como de costume, a Debbie inicia seu turno da noite. Está tudo bem. Até mesmo, uma de suas amigas passa para conversar com ela e ela está normal, está tudo tranquilo naquela noite. Isso era mais ou menos umas 11 horas da noite. Até que perto da 1 da manhã, o seu namorado, chamado Scott, também passa na loja de conveniência para ver se está tudo bem com ela. Porque ela reclamou de algumas coisas que aconteceram com ela naquela loja. Isso passou a ser uma rotina na vida do Scott, passar para ver se sua namorada estava bem. Até porque ela reclamou que, às vezes, alguns homens bêbados iam até a loja de conveniência e conversavam com ela e incomodavam ela. E ela não se sentia muito segura, até porque ela estava sozinha na loja. E algo também, duas semanas antes desse dia, aconteceu que deixou a Debbie um pouco preocupada. Ela estava na loja quando, simplesmente, um homem completamente sem roupa invadiu a loja e foi para cima da Debbie. Ela conseguiu trancar o homem do lado de fora da loja, mas aquilo incomodou muito ela. Então, ela se sentiu mais segura com a presença do namorado, pelo menos um pouquinho ali durante a noite. Voltando para a noite do dia 4, como eu falei, estava tudo normal. O namorado deu uma conferida nela, ela estava bem. Até que um outro amigo dela passou, isso era quase 3 horas da manhã, e viu ela atrás do balcão. Então, parecia tudo bem, não tinha ninguém incomodando ela. Parecia apenas mais uma noite comum. Entre 13h15 e 13h30 da manhã, um cliente entrou na loja e viu um homem branco atrás do balcão. Segundo esse cliente, esse homem, que estava dentro da loja de conveniência, tinha cerca de 19 a 25 anos, tinha longos cabelos escuros e também olhos escuros, e ele usava naquela noite uma camiseta preta com o logotipo da banda de rock Megadeth. Ele também usava um anel de caveira e um brinco de arame com uma cruz na orelha direita. O cliente também acreditou que esse homem dirigia uma vã preta com o nome da banda Megadeth, escrito na lateral. Ele parecia ser a única pessoa dentro da loja, então esse cliente, ele acreditou que ele fosse o responsável por cuidar da loja, ali fazer as vendas para os clientes, então ele pediu um cigarro, mas esse homem com camiseta de banda, ele estava meio perdido. Ele nem ao menos sabia onde ficavam os cigarros, então esse cliente mostrou, já que ele sabia onde estava. Ele deu o dinheiro para esse homem de camiseta de banda, ele até mesmo abriu a caixa onde ficava o dinheiro, a caixa registradora, deu o troco, só que aquilo parecia muito estranho, porque parecia que aquele homem, ele não trabalhava naquele local. O que a gente sabe é que esse homem nunca foi identificado pela polícia, e a gente pensa, bom, quem é esse homem? Por que ele estava na loja? Se ele fosse um cliente, por que ele não avisou que a loja estava vazia, já que quando o outro cliente chegou, apenas ele estava por ali? Por que ele foi para trás do balcão? Por que ele fingiu ser um atendente daquele local? Então são muitas perguntas que ficaram em cima desse homem misterioso. A loja foi descoberta vazia, perto das 4 horas da manhã, quando um cliente regular a encontrou sem vigilância, então decidiu chamar a polícia. A polícia vai até o local e encontra uma xícara de café e uma caixa de leite com chocolate estavam em cima de uma pilha de plantas de uma casa no chão atrás do balcão, e o avental da Debbie, que ela utilizava na loja, também estava atrás do balcão, cuidadosamente dobrado. O carro da Debbie estava de costume em sua vaga, o carro estava normal, não parecia que ninguém tinha mexido no carro, até mesmo a bolsa dela estava no banco de trás, até mesmo um cheque de um dos seus pagamentos que ela recebeu, então parecia tudo normal. A polícia percebeu também que não parecia uma cena de crime, nem que algo aconteceu dentro daquela loja, e parecia que ela simplesmente saiu. A polícia inicia as investigações, utiliza cães farejadores que sentem o cheiro da Debbie, e os cães perdem esse cheiro próximo a uma cerca que havia atrás do posto de gasolina. Então, a polícia deduz que provavelmente ela entrou em um carro, e que provavelmente foi contra a sua vontade. As autoridades disseram que tinham um suspeito do desaparecimento de Debbie Paul em março de 2002, mas se recusaram a identificá-lo publicamente. Os investigadores vasculharam uma área de terreno perto da Igreja Batista Chapel Hill, em Orange County, na mesma época. As autoridades afirmaram que um reexame das evidências no caso da Debbie Paul os levou ao suspeito e também àquela área. Não se sabe se algum material foi encontrado nesse processo, eles nunca liberaram isso para a mídia. De curiosidade, a Igreja Batista de Chapel Hill fica do outro lado da antiga residência de Scott Yaggy, o namorado de Debbie na época, e Scott foi um pastor daquela igreja. Ele não foi identificado como suspeito no caso da Debbie, e passou no teste do polígrafo sobre o desaparecimento dela. Além daquele homem de camiseta de banda que estava na loja de conveniência naquela noite, a polícia também nunca identificou aquele homem nu que perseguiu a Debbie duas semanas anteriores, e a gente também não sabe se isso tem alguma ligação com o desaparecimento dela. A polícia teve alguns casos parecidos que ocorreram na mesma época, então surgiu a possibilidade de que a Debbie Paul foi vítima de um serial killer. Seis meses antes, em 6 de agosto de 1989, a funcionária Donna Callahan desapareceu em Golf Breeze. Cinco semanas depois, em 18 de setembro, a funcionária Darlene Messer foi sequestrada em Lake City. Em 1993, os investigadores descobriram que um condenado chamado William Alex Wells confessou ter sequestrado e matado Donna Callahan, e enterrado os seus restos mortais na propriedade da família. Esse homem, na época, cumpria a pena de sete anos por causa de uma agressão, sequestro e roubo de uma loja de conveniência. Então, eles foram até esse local onde a família morava, até a residência, para ver se eles encontravam os restos mortais da Donna. A polícia foi lá, fez algumas investigações, mas naquele momento não encontraram nada. O meio-irmão de Wells, chamado Mark Allen Rube, ajudou os investigadores na busca inicial na propriedade da família. O Mark disse que o Wells era um serial killer. Mais tarde, o Mark admitiu ter visto o corpo de Donna no porta-malas do carro do Wells naquela noite, e alegou que o Wells havia confessado o assassinato dela para ele. Em 1995, o Wells foi indicado pelo assassinato de Donna Callahan, com base em declarações do seu meio-irmão e também de informantes na prisão. Quando o julgamento estava prestes a começar, o Wells confessou tudo à polícia, mas ele deu a sua versão e disse que o Mark, o seu meio-irmão, também estava envolvido nesse caso. Segundo ele, naquela noite, ele e o Mark foram até essa loja de conveniência, que ficava num posto noturno da noite, e o Mark foi o responsável pelo sequestro da Donna. Ele até mesmo apontou uma arma para o rosto dela naquela noite, e ele foi quem tirou a vida da Donna dentro do carro, e depois os dois juntos enterraram ela lá na residência da família. Essa versão do Wells muda completamente o rumo das investigações, porque todos acreditavam que o Wells era o responsável pela morte da Donna, mas, segundo essa versão dele, quem matou realmente a Donna foi o Mark. Dois dias após essa confissão, o Wells levou os investigadores aos restos mortais de Donna que foram encontrados na propriedade da família, em The Funic Springs. Os restos mortais de Donna foram identificados por meio de registros odontológicos. O Wells concordou em não contestar seu assassinato para ser poupado da pena de morte. Em 1998, o Mark Rube também não contestou o seu assassinato em primeiro grau, então ambos foram condenados à prisão perpétua. Mais tarde, o Mark fez uma confissão assustadora e disse que tinha matado pelo menos 13 mulheres, e até mesmo ele deu o nome de uma dessas suas vítimas, que se chamava Pamela Ray, que foi morta na cidade do Panamá. É um caso que ficou em aberto, então ele confessou tudo isso, mas depois ele voltou atrás e disse que não cometeu esses assassinatos. Mas tanto a família da Pamela quanto os investigadores do caso da Pamela acreditam que, com certeza, o Mark é o responsável pelo assassinato dela e que ele também esteja envolvido em outros. O caso da Donna foi concluído, e sim, os dois foram os responsáveis pelo seu sequestro e depois pela sua morte, mas como eu falei para vocês, o da Darlene, que aconteceu cinco semanas após o sequestro da dona, e também o da Debbie, o caso de hoje, permanecem em aberto, mas há muitas semelhanças nesses três casos, e que provavelmente os dois são, sim, também os responsáveis pelo sequestro e depois a morte dessas duas também, mesmo a polícia nunca tendo dito isso abertamente. Nós sabemos que as três, a Darlene, a Donna e a Debbie, ambas trabalhavam no turno da noite de uma loja de conveniência num poço de gasolina, moravam na Flórida, tinham idades semelhantes, e também os sequestros e depois as mortes foram muito próximas, uma das outras ali, questão de meses de diferenças, e que provavelmente esses dois são os responsáveis, sim, por isso, mas a polícia até hoje não conseguiu provar isso. A polícia ainda disse que os dois, o Mark e o Wells, estiveram juntos no final de semana do sequestro da Debbie e tinham um parente próximo na área onde a Debbie desapareceu. Uma testemunha ocular feminina escolheu o Wells em uma lista de fotos e o identificou como o homem que ela viu na loja de conveniência naquela noite. Mas mesmo assim, a polícia não tem informações pistas o suficiente para condenar os dois por esse caso também. Tem um programa na Netflix chamado Desvendando Serial Killers com Piers Morgan e ele entrevista o Mark dentro da prisão. Os dois conversam, a gente percebe que o Mark, ele é muito manipulador. Ele tenta enganar muitas vezes o Morgan, mas o Morgan não cai naquele papo dele e começa a pressionar, falando sobre as outras mortes, fica pressionando muito ele, dizendo para ele ser um homem de verdade e dizer tudo aquilo que ele fez. O Mark se enrita, ele até mesmo se levanta, abandona o programa. Então, ali já dá para ver mais ou menos que com certeza ele é culpado, porque se ele não fosse culpado, provavelmente ele teria ali todas as evidências para dizer que não estava naquele momento, que não realizou aquele sequestro. Enfim, é um caso que está em aberto ainda. Então, para quem quiser ver essa entrevista do Mark com o Morgan, tem na Netflix, só pesquisa lá que você vai encontrar e vai ver e depois me diz se você acha que ele é culpado ou não desses outros casos. Então, gente, concluindo aqui esse caso para vocês, infelizmente o caso da Debbie ainda é conhecido como um desaparecimento e não um assassinato, até porque os seus restos mortais nunca foram encontrados, que nem o da Darlene, mas há muitas evidências que ligam tanto o Mark como o Wells, que provavelmente eles foram, sim, os responsáveis por tudo isso. Pelo menos é o que mais parece, só se esse caso tiver uma reviravolta muito grande e que aconteceu alguma outra coisa, mas realmente há muitas evidências que ligam os dois ao desaparecimento da Debbie Paul. Então, para quem tiver de dica algum caso de desaparecimento que queira que eu traga nas próximas sextas-feiras aqui no canal, pode deixar um comentário aqui embaixo, que em breve eu faço um vídeo aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.